Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Na BR-354, entre Formiga e Candeias, o SAMU prestou socorro a um tombamento de caminhão. Ao chegar no local, a equipe fez o atendimento de um homem de 42 anos, que estava consciente, em estado grave, queixando de dor intensa. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi medicado e imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Belo. A polícia esteve no local e ainda não se sabe a dinâmica do acidente. A Prefeitura Municipal de Pimenta anunciou, por meio de suas redes sociais, a conclusão das obras de instalação de quatro mataburros de ferro, em substituição aos de madeira, na estrada vicinal da comunidade do Córrego do Cavalo. Além disso, as estradas da região estão recebendo cascalho. As ações visam melhorar as condições de vida e trabalho para o homem do campo, bem como melhorar o escoamento agrícola do município. Em Cristais, no sul de Minas, o corpo de uma mulher foi encontrado parcialmente queimado na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, as roupas da mulher também estavam parcialmente carbonizadas e a vítima ainda não foi identificada. Segundo a PM, o corpo teria sido encontrado por uma moradora da cidade. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Agora olha só essa história que aconteceu na cidade de Mineiros, em Goiás. Uma mulher de 19 anos deu à luz a dois gêmeos de pais diferentes. Isso mesmo. O caso é raríssimo e, de acordo com o médico que a atendeu, é o vigésimo registrado em todo o mundo. A mãe teve relações com dois homens no mesmo dia e engravidou de ambos. De acordo com os médicos, isso é possível acontecer quando dois óvulos da mesma mãe são fecundados por homens diferentes. Os bebês compartilham o material genético da mãe, mas eles crescem em placetas diferentes. As crianças hoje têm um ano e quatro meses e a duplicidade foi descoberta quando um exame de DNA de paternidade foi feito e deu positivo apenas para uma das crianças. Quando o resultado chegou, a mãe disse que havia tido relação com outro homem que fez o exame e deu positivo para a outra criança. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do último sorteio da Mega Sena. Os números sorteados foram oito, dezessete, quarenta e nove, cinquenta e um, cinquenta e dois e cinquenta e três. O prêmio principal era de aproximadamente cinquenta milhões de reais. O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira e pagará o prêmio de sessenta milhões de reais a quem acertar os seis números. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às dezenove horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa quatro reais e cinquenta centavos. A pesca do pintado será proibida em todo o país a partir de cinco de dezembro deste ano. A espécie foi incluída pelo Ministério do Meio Ambiente na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, na categoria vulnerável. O pintado foi incluído na lista de espécies ameaçadas porque suas populações foram reduzidas em até trinta por cento no país, principalmente nas bacias do rio São Francisco, do rio Paraná e do Pantanal. O pintado é um peixe de couro de grande porte que pode medir até um metro e meio e pesar até cinquenta quilos. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e multivacinação de dois mil e vinte e dois até o dia trinta de setembro. Até o momento, trinta e cinco por cento das crianças menores de cinco anos foram imunizadas contra poliomielite e cerca de quatro milhões de doses foram aplicadas desde o início da mobilização. O objetivo da campanha, que inicialmente iria até esta sexta-feira, é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que noventa e cinco por cento para a vacina de poliomielite neste público, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de quinze anos das outras coberturas vacinais do Calendário Nacional de Vacinação. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. O celular de Fernando Montiel, preso por tentar atirar contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, possui uma série de fotos que podem revelar que a tentativa de assassinato teria sido premeditada. As imagens foram encontradas durante uma análise do aparelho pela justiça. No celular, havia diversas fotos dele segurando a arma utilizada no atentado e de sua namorada com a pistola na cintura. A mulher também foi presa preventinamente. As imagens encontradas também mostram as munições usadas pelo suspeito no atentado que falharam no momento em que ele puxou o gatilho.